galerinha hoje eu tô trazendo para vocês mais um aplicativo lançamento que dá para você ganhar dinheiro rápido e que paga na hora beleza já tem prova de pagamento aqui vou mostrar para vocês a prova de pagamento no final do vídeo e fica comigo aqui até o final porque eu vou te ensinar o macete